TV Artilheiro Porque como foi frisado, faltam duas partidas São confrontos diretos ali Na briga pela classificação O Ferroviário está forte O Ferroviário aconteceu esse O trem saiu um pouco dos trilhos Mas temos tudo para trazê-lo de volta Então já temos jogo agora contra o Imperatriz Esperamos que a gente possa fazer tudo o que não fizemos Nessas cinco últimas partidas Fazer diferente para que se Deus permitir Conseguimos a vitória Se Deus quiser já sonhar novamente com a classificação Que é o mais importante para todos nós O que vocês conversam dentro do grupo O que estaria acontecendo Houve uma perda de confiança Do elenco, afinal o Ferroviário começou Realmente com o pé direito Conquistando muitas vitórias E aí engrenou nessa sequência de derrotas A equipe se cobra muito A gente se cobra muito A gente fica triste com o momento Mas temos que estar cabeça erguida Porque como foi falado, só depende de nós Temos mais dois jogos Acredito que um pouco a falta de concentração De todos nós do elenco Acabou acarretando nessa situação A ansiedade de ter que classificar rápido Creio que em alguns jogos Teríamos que ser mais cauteloso Quando eu falo isso, falo de todos nós Porque somos um elenco Somos uma família Então o Ferroviário deixou acontecer isso E só nós podemos tirar ele da situação Então acredito que a partir desse próximo jogo Já temos que entrar mais atentos Temos que ouvir o professor mais aqui O trabalho dele está sendo excelente Não temos que reclamar A diretoria está sendo perfeita Então esperamos que a gente já possa dar a volta por cima E no jogo contra o Imperatriz Dar o nosso melhor Respeitando toda a equipe do Imperatriz Mas buscando a vitória Que é o que interessa para todos nós Beleza, Janeiro Sucesso aí, amigo TV Artilheiro